Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, seja membro do Ação Amigo do Canal, só R$ 1,99. Ajude o canal, ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo, particular, veja o preço na descrição. Mas sempre faça acompanhando o vídeo no Youtube para fazer uma corrente forte. As orações se for feito nessas horas de grande forças que abre os portais para que a oração se torne mais forte são estes horários. Meia-noite, três horas da madrugada, seis horas. Meio-dia, às quinze horas, às dezoito horas. Vamos à oração. Salve todo seu poder, Exu meia-noite, Exu tatá caveira. Eu venho de invocar a sua força do seu mundo espiritual para que me traga nome da pessoa amada. Para que me ame e seja somente a mim. E me faça nessa terra muito feliz. Que venha carinhoso e nunca consiga olhar para ninguém. Seja fiel e quando estiver comigo, se sinta muito bem. E se estiver longe, sinta minha falta. Traga de rastro para que venha ao meu encontro. E force ele falar, olhando nos meus olhos, que eu sou a mulher dos seus sonhos. E nunca vou te abandonar. Que as energias, Exu meia-noite, Exu tatá caveira, seja agora em seu corpo, nome da pessoa amada. A sua vida eu te comando e seja para sempre. Que esteja nas palmas das minhas mãos. Bem dócil e carinhoso, assim seja feito com os seus poderes, Exu meia-noite, Exu tatá caveira. Que suas falanges entre em sua casa e retirem e traga para minha casa. Que seus poderes faça comer na minha mão dentro dessa noite. E com seus poderes ficará embaixo do meu pé. Esquerdo, preso e amarrado com seus encantos e suas feitiçarias. E jamais terá força de me abandonar as suas magias. Sejam consagradas. Desça sobre seu corpo, nome da pessoa amada. E atenda o meu pedido, fazer o seu pedido. Que a partir de agora, não durma, não coma e não beba e não tenha paz. E nunca descanse, sinta falta de mim ao seu lado. E com esta força, desse encanto, estaremos juntos. Unido perante a sua força. Exu meia-noite, Exu tatá caveira. E jamais nós vamos separar que todas as magias do mal sejam caídos por terra. Que nós esteja amparado e protegido. Desça sua luz e todos seus encantos sobre nossos corpos. E seja feito esta amarração definitiva, para que ninguém possa desmanchar este encanto. Que assim seja feito com seus poderes. Salve as forças das suas falanges e todos seus encantos. Exu meia-noite, Exu tatá caveira. Que assim seja feito. Eu decreto que assim seja, que assim sempre serás. Assim sempre estará feito. Que assim seja. Amém. Se você fizer, não poderá se arrepender. Uma vez feito a oração, não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você. Se você mexer com esta oração, tenha muita responsabilidade. E muito forte. E se for fazer a oração, só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos. E para melhorar, para que venha de volta aos seus braços. Nesse momento, você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito. Mas faça com fé. Aqui na terra, demora um pouquinho para acontecer. Mas vai acontecer. Esta oração vai te ajudar, trazer o seu amor. Esta oração que eu estou trazendo para vocês, é muito poderosa e tem muita força. Esta oração é de amarração. Tem um poder muito grande, feito com fé. É muito perigosa. Você só faça, se tiver certeza, esta oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais. E serve para mulheres. E serve para homens. E também serve para todos os tipos de relacionamentos. Homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. É muito forte. Eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. O que é 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 o que